Frases de Tati Bernardi sobre o amor Talvez meu amor tenha aprendido a ser menos amor só para nunca deixar de ser amor. É triste saber que falta alguma coisa e saber que não dá para comprar, substituir, esquecer, implorar. Mas amor, você sabe, amor não se pede. E quanto mais e maiores motivos para não sentir ele e a vida me dão, adivinhem? Sim, o amor cresce. Irresponsável, sem alimento, sem esperança e de uma burrice enorme. Ainda assim, forte em crescimento. Amar dói tanto que você fica humilde e olha de verdade para o mundo, mas ao mesmo tempo fica gigante e sente a dor da humanidade inteira. Amar dói tanto que não dói mais, como toda dor que de tão insuportável produz anestesia própria.